Música Quais os riscos existentes para a democracia representativa e para a economia de mercado diante da atração que alguns intelectuais e políticos têm pelo modelo de capitalismo do Estado chinês? Esse modelo é sustentável? A China, obviamente, é importante na discussão, mas eu fico um pouco preocupado quando se fala do tema do capitalismo de Estado e se faz uma relação imediata com a China, porque pode dar a impressão de que esse tema é uma novidade histórica, que isso é uma coisa que começou nas últimas, sei lá, duas décadas ou qualquer coisa assim. Quando se fala de capitalismo de Estado, está se falando de toda uma família de sistemas políticos e econômicos, cujo precursor mais antigo é a Holanda do capitalismo comercial, com as suas companhias das Índias orientais e das Índias ocidentais, e que atravessa toda a história contemporânea, desde as potências retardatárias da Revolução Industrial, a Alemanha e o Japão do século XIX, passando pelos estados fascistas no século XX, a Itália, de Mussolini, organizou um capitalismo de Estado, um banco de fomento, um dos mais importantes bancos de fomento, que foi fundamental para a organização da economia italiana e que até hoje a economia italiana guarda as marcas daquele período. A Alemanha nazista foi um capitalismo de Estado. Os estados populistas na América Latina, no momento do impulso da industrialização, em particular o México de Cárdenas, o Brasil de Getúlio Vargas, em menor escala, mas também a Argentina de Perón, organizaram sistemas de capitalismo de Estado. Então, nós não estamos falando de uma grande novidade quando falamos da China. A novidade que existe na China, e isso é importante do ponto de vista político, é que com a dissolução do bloco soviético e com o fim daquilo que se chamou socialismo real, A China ofereceu um modelo alternativo para as esquerdas no mundo, e as esquerdas no mundo trocaram a ideia leninista pela ideia do capitalismo de Estado. Então, isso se tornou uma força política importante no campo da esquerda. A Venezuela de Chaves é hoje um ícone de capitalismo de Estado para a esquerda da América Latina. Aliás, um ícone adorado por grandes empresários. Os grandes empresários, uma parte dos grandes empresários, adoram o capitalismo de Estado. Todos esses, em todos esses casos, porque no capitalismo de Estado, um círculo limitado de grandes empresas são sócias do poder político. Nós vimos, dois meses atrás, uma entrevista do Marcelo Odebrecht sobre o Hugo Chaves, e aquela entrevista podia estar no site do Hugo Chaves, dizendo que a Venezuela sempre esteve de frente para os Estados Unidos e de costas para a América Latina, e que agora está de frente para a América Latina, e é fundamental para a integração latino-americana, e o Hugo Chaves tem objetivos nobres e coisas assim. Poderia ser um texto assinado pelo Hugo Chaves, mas é assinado pelo Marcelo Odebrecht, e eu entendo os bilhões de motivos que eles têm para assinar isso. Então, o que eu acho fundamental marcar é o que caracteriza o capitalismo de Estado. A sua característica histórica e sociológica mais importante, que é a dissolução da fronteira entre a elite política e a elite econômica. O capitalismo de mercado traça uma fronteira entre uma coisa que é a elite política e, portanto, o espaço público, e uma outra coisa que é a elite econômica e, portanto, o espaço privado do mercado. O que o capitalismo de Estado faz é dissolver essa fronteira. Essa dissolução da fronteira está associada a processos de criação de novas elites. A ascensão de novas elites políticas, elites, às vezes, tecnocráticas, mas, muitas vezes, elites ideológicas. A ascensão dessas elites, elas ascendem usando o Estado para poderem se entrelaçar com as elites econômicas. Esse processo é um processo de concentração de poder e, portanto, o capitalismo de Estado está sempre ligado ao autoritarismo. Se a pergunta é se isso é sustentável ou não, bom, isso foi sustentável até hoje. Os mais diversos regimes de capitalismo de Estado existiram durante toda a época contemporânea. Eu não acho que eles vão deixar de existir. Eu acho que o que existe é, para cada sociedade, uma opção política a ser feita, porque não vai deixar de existir. Por outro lado, eu concordo com o Salim Matar, quando ele disse que a China hoje pode estar crescendo muito, e está crescendo muito, ela tem problemas seríssimos, isso aqui não é uma discussão sobre China, mas ela tem problemas seríssimos ligados à demografia, ligados à economia. Quer dizer, ela tem gargalos extraordinários, ela é o único país do mundo que vai ficar um país velho antes de ficar um país rico, e esse é um gargalo extraordinário. Mas isso não quer dizer que o capitalismo de Estado deixará de surgir. Eu acho que o que é importante é marcar que ele aparece no horizonte do Brasil hoje como uma opção política determinada, definida. E, portanto, é uma discussão política a ser feita aqui, que devia estar sendo feita na campanha eleitoral. Temo que não seja feito.